Sem querer te perdi tentando te encontrar Por te amar demais sofri amor Me senti traído e traído Fui cruel sem saber que entre o bem e o mal Deus criou o laço forte O nome de quem viverá lá no sol A paixão veio assim A fluente sem fim E o final desata a luz Aprendi com a dor Nada mais é o amor Que o encontro das águas Esse amor Hoje vai pra nunca mais voltar Como faz o velho pescador Quando sabe que é a vez do mar Qual de nós foi buscar o que já viu partir Quis gritar mas segurou A voz Que chorar Mas consegui Sorrir Sorrir A paixão veio assim Afluente sem fim E o que não desaba Eu aprendi com a dor Nada mais é o amor Que o encontro das águas Que eu sou Que eu sou A perder Entender Entender Teu amor Teu amor Teu amor Teu amor Teu amor Teu amor Eu sou O amor...